Ô, viado! Ô, Josh! Vai quebrar o carro assim, Josh! Agora não era! Não traçona, né? Ele tem que fazer mais aberto. Meu, tomei um barral agora na cara. É a hora que ele conseguia atolar ali. Vou empurrar. É a tolera do diabo que você entrou aqui. Polando de reto. Deixa esfriar um pouquinho. Deixa esfriar um pouquinho. Deixa esfriar um pouquinho o motor. Senão vai bater o motor. Deixa esfriar um pouco. Você vê porque ela não tem que quebrar. Vai feir um pouquinho, vai baixar um pouquinho o motor. Pode dar. Ei, pera! Deixa esfriar o motor. Vai com calma. Vai de ré no quibe pra trás, bem devagar. Ela tá indo sozinha. Tem que embaralhar. Olha, ela tá indo sozinha. Não, não. Meia vida, meia vida! Meia vida, meia vida, animalzinho. Meia vida, meia vida. Tem que levar a baladinha pra frente. Não vira o volante, vai reto. Desse volante é reto. Vai assim pra trás. Não vira o volante, não vira. Acelera agora. Aí, vira. Aprenda a atolar. Não vira o volante. O que caralho de puta? Um peso mesmo. Não vira o volante. Não vira o volante. Não, deixa atolar agora. Vai pro lodo, Jack. Não cai no lodo aqui. Vai reto pra frente. Vai reto pra frente. Isso. Não vai pra frente, não vai. Vai atolar no lodão lá, viada. Ó os pia da caçamba. Ó o lodão lá, tem o barranco, Diado. Homem! Ó o Diacho. Meu Deus. Ó o barranco, porra. Caiu no lodão lá. Ó o barranco. Caralho, viada. Ó o guradão. Vamos debor. Tá, dois treinados. Entra aqui dentro. Quero andar aqui. Entra todo mundo aqui. Nossa senhora. Entra todo mundo. Tá, cara, levado o carro. Tá, cara. Isso é lidado, viada. Tá louco, velho. Isso, cara, é doente, velho. Ô, homem, ô. Deu já, não queremos mais trilha. Não queremos ir pra trilha, Diacho. Ô, viado. Não queremos trilha, caralho. Nossa senhora. Vai quebrar a outra, cara. Ó, viado. Vai devagar, ô. Teu pai vai ver esse vídeo. Aqui, ó. Aqui vai escorregar. Eu já conheço. Teu pai vai ver esse vídeo, ô, viado. Ô, viado. Ô, Diacho. Vai quebrar o carro assim, viado. Diacho. Agora não era. Vem, caralho. Vamos subir lá, aquele morro. Não, 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 não. Não, aquele não. Aquele não, viado. Nossa senhora. Não enxague mais nada. Meu, cara. Ó, Tagalepão. Vai quebrar a roda se dá num cacento assim, caralho. Vai lá. O filme vai passar, né? Ai, viado. Isso, volta, né? Vai voltar como agora? É isso que eu tô dizendo. Não vem a patrilha de noite. Não vai passar aqui, não. Agora vai atalar. Nós vamos botar a pé aí, né? Não vai passar a moto aqui agora. Ah, se vira, siga o piloto. Vamos de,acho. Eu vou cair lá no peral, lembra? Agora, ai, calçou. Calçou. Se eu vou tá com tudo pra trás, não? Não. Olha a volta. Olha a fumaceira. Olha a fumaceira. Olha a fumaceira. Olha a fumaceira. Meu Deus, velho. Ô, viado. Ô, viado, ô. Eu, meu. Operal, velho. Ô, desgraça. Ô, Tagalepão. Deixa eu dirigir. É a mesma coisa que eu fiz. Ô, eles belam lá embaixo. Não, ele tá dando um cepo. Vai quebrar o carro. Ô, deixa eu descer pra te... Ai, ai, ai. Vamos pra grato, velho. Desfelizmente, vamos pra... Vai devagar, viado. Ô, ô. Puta que pariu, mano. Ah, tamo na grota, já. Sai mais. Não, agora é só a ranja pra tirar. Agora não sai mais. Não, o que não vai subir agora? O fato é voltar a pé lá, buscar a ranja aí agora. Meu caralho. Não, eu vou ter que tirar daqui ainda pra ajudar. O que que eu faço agora? Agora tu desce e vai pra carona, mágico. Desce e vai pra carona agora. Quer que eu dirija? Você já tá perdido, homem? Só não acelera muito forte, não acelera muito forte. Vai, não, agora já é. Se não é isso lá atrás, empurrar, sai, Jonathan. É. Não, vamos lá. Vai lá. Vocês três vão lá. Desce, desce. Espera aí, tira ele na boleia. Tira ele. O que que eu li, ela não vai subir, tem aquele morro pra cima. Ô, quer que eu pegue na boleia? Você já tá meio perdido. Ah, você já tá meio perdido, né, homem? Não pode entrar rápido assim, mano. Ah, o homem é foda. Sabia que nem bateria com ele, ele faz isso aí. Eu vou tentar virar lá, eu vim embala e virar lá assim. É o contrário, ir pra frente. Não entendi. Você entendeu? Espera aí, como é que eu vou fazer aqui agora? Espera aí, vai, vai em cima. Mas já tá perdido. Vai em cima, vai, vai. Acabou a bateria, tá, Calipão. Já era? Vou gravar com o celular, família. Vou ver aqui. Segunda, espera aí. Deixa o volante reto. Ô, viado, deixa o volante reto. Ô, deixa o volante reto, reto. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai queima é a embreagem. Tenta sair com ela aqui, ó. E ali tem um barranco. Uhum. Entendi, tenta sair com ela aqui, ó. Vai, vai, vira o volante em cima. É que eu não sei como é que tá ele atrás. Ó, pra ali, vai pra trás. Que é eu, atorei ela assim, ele mandou. O cara é pra tirar. Entra, vai, vai pra trás. Aí, agora saiu lá no que me tombe. Não, de segunda? Pode ser. Vai. Fala, foda, merda. Por que ele faz uma coisa dessa? Só eu mesmo. Não entra na loucura, meu Deus do livro. Você tá fora da rua. Deu, tá, Calipão? Deu, você vai morrer em baixo. Vai, 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 sai. Vai, vai, sai. Vai lá ver, vai lá ver. Ó, pega a luz. Tem que ir pra dorante assim, ó. Pra lá, chefe. Vira. Vira pra cá. Vira tudo, tudo, tudo. Aí, deixa ela descer pra baixo. Vira mais, vira mais. Deixa ela, vai pra trás, vai. Pra trás? É, vai pra trás. Vai, tá pegando a roda. Fala pra mim, pra mim poder entender. Tá, peraí. Vagazinho? Vai, vai, vai. Aí, aí. O negócio tem que sair aqui, ó. Ali tem um barrancão. Ah, eu entendi. Ali tem um barrancão. Tá. Segunda. Não, primeira, primeira. Vai em primeirinha, de boa. Isso, acelera. Não, não dá no fundo. Vai. Vai assim, vai assim. Aí, ó. Aê, boa. Aí, ó. Ai, 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 ó. Para aí. Você andou pra controlar? Tá, agora é o seguinte. Vamos botar de ré na estrada. Vira tudo, tacaripauro. Acelera, entra com tudo aqui. Entra a traseira aqui. Vai, vai, vai. Vem assim, vem assim, vem assim. Vai, vai, vai. Vira assim. Não vai, vira só bem. Manda ele, pega o volante dele lá. Isso. Vem assim, vem assim, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vai lá no mapa. Pode vir, pode vir. Aê, agora vira tudo. Agora nós temos que entrar e sair ardendo. É, vamos entrar. Espera a nós entrar. Espera a nós entrar. Espera a nós entrar, pera aí. Fala assim, mano. Não precisa, não precisa. Não vai precisar, mano? Não. Pô, mas não é pra sair ardendo do jeito que você tá imaginando. Só que se ele vir devagarzinho, ele não vai sair daqui, tá? Sim, mas pera aí. Vai sair bem devagarzinho ali ou vai embalar o tempo pra passar? Vê se vai tracionar aqui. Sai devagarzinho, vai. Até a embalada aí você tá tracionando, vai. Sai, cachorro! Vai, tacanecão. Filma pra mim, filma, filma. Lá, lá, ó. Vai, passa ardendo, vai. Não vai, não vai ter como. Ai, foda-se. Vai, vai, vai. Não para, não para. Nossa, agora fodeu. Vai, 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 vai. Isso, boa. Limpa o vidro, limpa o vidro. Limpa o vidro, Jacho. Vai devagarzinho, lazarento. Segura aqui se eu conheço. Filma, filma, filma. Limpa o vidro, porra. Limpa o vidro. Me empobindo. Me empobindo. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Filma do Jacho. Sai ardendo, vem pra casa. Vamos operar, vai. Ela se empoder, mano. Essa câmera entra na palco. Olha. Como é que cuenta? Olha só. Olha só. Você é doido, cara. Agora que eu vi. Meu Deus do céu, caramba. Não, acabou. Não, acabou. Filma, filma. Olha só o cabelo, que foda, velho. Caramba. Olha o cavalo. Olha o teu cavalo aqui, cara. Olha o teu cavalo. Não é, meu cavalo. Não é? Não é, ó. Vai reto. Olha só. Vai, vai. Vai, bora. Vamos embora, vamos. Caralho, essa caminheta é foda, hein, mano. Eu até não gava, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Não vai, não vai. Não vai, não vai pra lá. Não vai pra lá. Ai, meu Deus. Vai parar. Volta pra estrada, homem. Volta pra estrada. Não é estrada aqui, Jaco. Não é estrada aqui. Olha, tagarepó. Vem, vem, vem. Olha ali. Ah. Oh, oh, a grota, viado. Não, cadê? Olha o cachorro. Olha aí. Olha aí, cabelo. Olha aí, o buraco, velho. Nossa senhora. Ah, mas derretei a casinha. Olha lá, 5 mil giros. Não, afinal. Afinado, homem. Viu pra frente, tipo um pouquinho. Vai, bate, barulho. Ai, bate, barulho. Homem do céu, cara do céu. Jesus amado. Deu, homem. Vai devagar, vai devagar. Não, acabou, acabou. Não, não, deu. Deu de trilha. Deu de trilha, viado. Volta, garipó. Deu de trilha. Deu de trilha, caralho. Ai, eu gostaria de ficar na grota hoje. Deu de trilha, homem. Deu de trilha, velho. Como é que vai voltar de ré agora, Jacho? Caralho, o que eu faço? Que desgraça, velho. Eu falei, vai pra casa, Jacho. Pula, 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 pânico, abrita. França, minha guerreira. Ô, deu, tá galipão. Ô, deu. Já deu. Pô, para, vale pra cair na grota. Pô, tem um curacão do lado dele, ó. Nossa, o problema é que vocês são, faz isso. Imagina, doido, né, cara? Não, deu. Já não vai pra frente, nem pra trás. Não, homem, para. Não vai pra frente, não tá vendo que o bagulho tá travado? Deixa reto o volante. Não! Reto o volante, Jacho. Ô, tá galipão. Deixa reto. Deixa reto a porra do volante. Não vai, tá muito lameado, né? É, mano. Tem que deixar reto o volante. Mas o que tem lá pra cima? Só tem grota lá pra cima. Não tem nada. Tá, vamos acabar. O que que vamos fazer agora? Desce pra baixo. Você que é o piloto, cara. Você que é o piloto, cara. Você que é o piloto, cara. Ele dá pra fazer a volta ali na frente. Então vamos, vamos. Nossa senhora. Não para, não para. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Viu? Viu? Vai ou não vai? Ande ali. Ah, mano. Ande ali. Não aguenta deixar dela cair ali. Ah, foda, mano. Tchau. 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 Se inscreva no canal.